o que estamos aqui para começar deixa eu ver o episódio 6 cara já tá terminando não não é possível deixa eu ver é mesmo gente é o episódio 6 a nossa caçada sim vamos ver o que a gente vai fazer hoje vamos ver regras detalhadas a caçada sim ler o livro de regras na estante maratona de jogos em computadores organiza 14 para criar o próximo aplicativo essencial para gamers um churrasco no quintal seu sim é capaz de acompanhar a demanda passa seu sim assar um banquete uma churrasqueira vamos ser mestres em fotografia com o almeirante sabia tudo no parque propagação plena seu sim é capaz de propagar uma planta perfeita que propagaram a planta perfeita bom pistas sociais em computador fácil se encontrar a pista na seção comentários do sim tube então eu não entendi o negócio da planta não é só clicar aqui a tá é só clicar na planta primeiro vou fazer churrasco aqui tá no meio do caminho na nossa churrasqueira cadê a cara cara ou não a harley vamos assar um bife reta e salsicha aqui engraçado porque essa parte aqui ela não pega fogo né essa parte aqui eu acho que é que o fogo saia aqui né né deveria ser sim eu errei tá o fogo sai ali também né então a gente vai aqui na topiária para propagar a planta perfeita eu não entendi o que é o que é que ela vai fazer ela vai fazer ela vai só podar vamos ler o livro de regras o cachorro tá sendo meia falta vamos criar o aplicativo lá dos gamers tem que encontrar pistas no comentário então vou pegar a pista no comentário do sim tube primeiro que é mais rápido e agora a gente vai ver o aplicativo aqui 14 vezes o filho não tá querendo ajudar hoje não acho que tá com preguiça talvez ele não tenha dormido bem tá bem naquela maratona de free fire na madrugada vamos continuar que tipo de aplicativo a gente poderia criar para um gamer seria bom que esse aplicativo tivesse a lista de jogos de lançamento que a gente pudesse adicionar jogos que a gente já terminou e que a gente pudesse fazer um tipo de blog do que a gente está jogando seria bom ai o melhor site que eu tinha acho que era entre dois eu não lembro o ano velho não dá para lembrar acho que era entre 2011 2012 2013 era o play fire que a gente podia tinha mini blog tinha a gente podia adicionar os jogos que a gente tinha que a gente já queria que a gente já tinha terminado que a gente só estava jogando mas não tinha terminado ainda era muito bom agora a gente vai para o parque a gente chegou aqui ela tá indo lá para o almirante o caminho é meio longo olha os patos, cadê os patos? oi 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 pra vocês vamos clicar aqui para o semestre em fotografia desafio concluído e agora a gente vai na boata e encerrar o episódio 6 bom eu cheguei aqui na boate e a gente vai clicar no cam para terminar o episódio lembrando que aqui ficou a moleque com a missão né e esse bar aqui não tem passatempo muito frustrante nós jogamos uma ficha que eu vou usar agora para ver o que vai acontecer olha só, passo de leisman a duração do desafio de lily é dobrada ela tá bem lenta não, ela se ferrou bom amanhã o último episódio aqui do caçada sim eu espero que vocês tenham gostado do episódio 6 deixa seu like e compartilha com os amigos se inscreva no canal eu espero vocês amanhã para o último episódio do caçada sim no sábado ou antes disso nós teremos um episódio da emily no domingo criminal case e notícias sobre a nova atualização deve sair em breve tá gente nós temos também um parceiro chamado omega chef para as lives ao vivo jogando o posto horizon 4 aerotrack simulator na série siga bem omega chef temos vlogs lá do canadá e temos detonados que já terminou não esqueça de usar os seus omega points para usar os memes durante a live então pessoal, até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.